Amados irmãos e irmãs, hoje nos reunimos diante de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Estamos aqui não apenas para buscar a face dEle, mas também para encontrar em Sua presença a força, a paz e o consolo que nossas almas tanto necessitam. Antes de iniciarmos nossa oração, eu quero que cada um de vocês, neste momento, feche os olhos e se conecte profundamente com o Senhor. Sinta a presença dEle ao seu redor. Este é o momento de entrega total, de abrir o coração e permitir que o Espírito Santo venha sobre nós. Senhor, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, ó Pai, porque Tu és bom, Tu és fiel em todas as Tuas promessas e a Tua bondade não tem fim. Estamos aqui, Senhor, com corações sedentos pela Tua presença. Precisamos de Ti, precisamos da Tua unção, do Teu toque, do Teu abraço. Somos ovelhas do Teu pasto, Senhor, e clamamos para que venhas pastorear-nos nesta hora, conduzir-nos pelos Teus caminhos, falar aos nossos corações e trazer resposta para as nossas orações. Pai querido, Tu conheces a situação de cada um dos Teus filhos que estão aqui hoje. Alguns estão enfrentando tribulações, outros estão passando por desertos espirituais e outros estão buscando por renovação. Sabemos que Tu és um Deus que vê, que ouve e que atende aos clamores do Teu povo. E por isso, nos achegamos a Ti com confiança, sabendo que onde dois ou três estão reunidos em Teu nome, ali Tu estás no meio deles. Senhor, neste momento, queremos apresentar diante de Ti aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Sabemos que há muitos entre nós que estão enfrentando desafios em suas finanças, que estão sem saber como irão pagar as contas, sustentar suas famílias, ou até mesmo manter suas empresas e seus negócios. Pai, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê todas as nossas necessidades. Pedimos que o Senhor venha abrir portas que estão fechadas, que Tu possas derramar sobre os Teus filhos a provisão necessária para cada dia. Assim como o Senhor alimentou o povo de Israel no deserto com o Maná, cremos que Tu és capaz de nos alimentar e sustentar, mesmo nas situações mais difíceis. Ó Deus, clamamos agora por aqueles que estão desempregados, que têm procurado uma porta de emprego, mas até agora não conseguiram. Senhor, toca nos corações dos empregadores, abre novas oportunidades. Que o Teu favor seja derramado sobre os Teus filhos para que eles possam ser lembrados e escolhidos. Repreendemos todo o espírito de miséria, de falta e de escassez, porque Tu disseste em Tua palavra que o justo nunca mendigará o pão. Que venha a prosperidade do Senhor sobre cada lar representado aqui. Que haja abundância, que haja provisão, que haja um tempo de fartura chegando. Senhor, também colocamos diante de Ti aqueles que estão enfrentando enfermidades. Pai, Tu és o médico dos médicos e acreditamos que nenhuma doença é maior que o Teu poder de cura. Jesus, Tu carregaste em Teu corpo todas as nossas enfermidades e dores, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Neste momento, pedimos que o Teu Espírito de cura toque cada corpo doente. Que todo câncer, todo diabetes, toda hipertensão, problemas no coração, nos ossos e qualquer outra enfermidade seja repreendida agora, em nome de Jesus. Senhor, restaura a saúde do Teu povo. Levanta aqueles que estão acamados, dá forças aos que estão fracos e traz vitalidade aos que estão abatidos. Nós confiamos em Ti, Senhor, para milagres de cura nesta noite. Pai, também sabemos que há aqueles que estão enfrentando lutas em seus lares. Há famílias que estão sendo atacadas, casamentos que estão em crise, filhos que se afastaram dos caminhos do Senhor. Mas nós sabemos que a Tua Palavra nos diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. E por isso nos levantamos agora em oração e clamamos pela restauração das famílias. Que o Senhor venha trazer reconciliação entre maridos e esposas. Que o amor que um dia os uniu seja renovado. Repreendemos toda a obra do inimigo contra as famílias da Tua Igreja. Que haja perdão onde houve mágoa. Que haja entendimento onde houve discordância. E que o Senhor seja o centro de cada lar. Senhor, traga de volta os filhos pródigos, aqueles que se desviaram, que estão longe de Ti. Que o Teu amor irresistível os traga de volta aos Teus braços. Cremos na restauração das famílias e no Teu agir poderoso. E Senhor, neste momento também queremos Te apresentar àqueles que estão lutando contra a depressão, a ansiedade, o medo, a angústia. Sabemos que há muitos corações feridos. Pessoas que se sentem sozinhas, sem esperança e sem direção. Mas Jesus, Tu és a nossa paz. Tu és o nosso consolo. E nós clamamos agora para que o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, venha abraçar cada pessoa que está se sentindo assim. Traz a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento. Que todo peso, toda tristeza, toda angústia seja removida agora, em nome de Jesus. Traz alegria onde há tristeza, traz esperança onde há desespero e traz luz onde há trevas. Nós declaramos que a Tua alegria será a nossa força e que nenhum de nós sairá daqui da mesma maneira que entrou. Pai, também lembramos daqueles que estão enfrentando dúvidas espirituais, que estão em busca de um propósito, que não conseguem ouvir a Tua voz, ou que se sentem perdidos em sua caminhada com o Senhor. Tu és um Deus que fala, um Deus que guia os Teus filhos com amor e paciência. Pedimos que o Senhor traga clareza para aqueles que estão confusos, que o Senhor abra os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente. Que o Senhor renove o fervor e o desejo de Te buscar naqueles que se sentem frios e distantes. Que esta seja uma noite de avivamento, de renovação espiritual, onde cada um de nós possa sair daqui com um novo propósito e uma nova visão para a nossa vida. Que o Senhor acenda uma chama de paixão por Ti, que nunca se apague. E Senhor, nós não podemos deixar de clamar também por aqueles que estão aqui em meio ao pecado, que têm lutado contra tentações, ou que se encontram presos em vícios e hábitos que não conseguem vencer. Sabemos que o pecado nos afasta de Ti, mas também sabemos que em Cristo temos o perdão e a redenção. Por isso, neste momento, nos humilhamos diante de Ti e pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, limpa-nos, purifica-nos, dá-nos a força para vencer as tentações e resistir ao mal. Que o Teu sangue, Jesus, nos cubra e nos faça novos. Repreendemos todo o espírito de vício, seja ele em drogas, álcool, pornografia ou qualquer outro tipo de escravidão. Declaramos que em Ti somos livres, porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Senhor, por fim, queremos Te agradecer. Te agradecer, porque mesmo em meio às nossas lutas, o Senhor nunca nos deixou. Sabemos que Tu tens um plano perfeito para cada um de nós, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Obrigado por nos ouvir, por nos sustentar, por nos amar de uma maneira tão profunda e infinita. Não há palavras que possam expressar a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.